Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Puxa o bonde, Michael. Esse personagem aqui com essa barba roja. É, tu que tem que ir, porra. Não sou eu não. Puxa o bonde da gravação, caralho. Tá, então vamos lá. O Michael não quer falar porra nenhuma. Nós vamos começar mais uma corrida aqui. Tá eu, Cavaco, Coala, Stereo, Michael Códio de nata. Vai se fuder, filha da puta. Começando mais um Rue Rue BR aqui nessa porra. Todo mundo jogando de... Ah, já nasci. Lá no bagulho que eu tenho aqui. Olha o Cavaco, velho. O Cavaco tá cheio do... É, tu na dona. O Cavaco é uma safada. Não tem turbo, não, velho. Tá bom, não tem não. E você escolher, dá pra quê? Você é o... palhacito. Já tomei um toco ali, já. Já tomei um toco. Vai cair também. Eu tenho primeiro, desculpa aí. Legal! Eu tenho primeiro pra variar. Legal! Eu fiquei aqui atrás, velho. Ah, mano. Tem que jogar um bagulho ali. Tem que checar um negachinho pro lado ali, né, nego? Ô, Rato, você tá aí, Rato? Ah, mano. Contando com a presença do Rato Borrachudo aí também na gravação. Fala aí, Rato. Estamos aqui também, Diego. Estamos aqui também. Estou fazendo um negocinho aqui. Ei, Ratinho. Tranquilidade. Tranquilidade show. Vai correr na próxima? Vou correr na próxima e eu tô aí, Diego. Olha que virada agora, velho. Olha que virada agora. Sensacional. Fuck you now. Olha isso, velho. O Michael treinou a corrida. Aí, ele treinou a corrida. Ele treinou a corrida. Ele treinou a corrida. O Michael treinou a corrida e tá ficando todo feliz porque tá ganhando uma corrida, velho. Coitado. Treinou e preparou um carro de apra no jeito. É tão duro pro ser humano perder pra mim? Ah, não fode, velho. É, ele preparou. Ele preparou mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Ah, nego. Caralho. Você chorou, você, velho. Oh, 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 oh. Caraca, mano. Cadê isso aqui? Caralho. Não trava, não. Não trava, não. Ah, eu esqueci de... Esqueci de botar de novo o bagulho do cursor, velho. Eu vou começar da rede aqui também, velho. Não, vocês não vão andar, não, velho. Caralho, eu travei aqui nessa porra. Legal. Joga lá. Caralho, onde tem que ir? Que se mover aqui. Nossa. Mano, esse carro é uma carroça, né, velho. Escolher o carro. Puta que coisa. Ah, não. O louco, velho. Lembrando que essa corrida vai ter duas sessões, é isso mesmo, Michael? Nós vamos jogar essa de Sand King e a outra a gente vai jogar de Super, é isso? Pra mostrar pra galera ou nem vai rolar de Super? Acho que nem precisa. A outra vai ser de Super, a outra vai ser... É a mesma gravação, nego? A outra vai ser foda. Eita, moleque. Vai, vai, vai. Eu estou à beira de um milagre. É, eu acho que é, né? Eu estou à beira de um milagre, velho. Nossa, cara. Olha quem está em primeiro. Quem? O Cavaco ainda. Ah, não, opa. Acabei de ter contagem desse lado ali. Eu tô meio no cu. O Cavaco, velho, ele tá com o carro personalizado e tá dando risada. Vai se foder, Cavaco, vai. Meu carro é fraco, viagem. Outra coisa, velho. Não, seu carro é fraco. Seu carro tá melhor que o nosso, velho. Vem. Ah, mano. Tentar não tomar MC aqui tá ótimo. Já era, nego. Passei. Eu tô falando aqui que os caras tá sobressaindo a voz aqui, velho. Não, velho. Mentira, mano. Ah, é assim? Tu me jogou lá do lado. É assim, hein? Mais do que primeiro. Esqueceu o checkpoint. Puta, mano. Mentira. Jogando com o carro turnado, o cara esqueceu o checkpoint, nego. Ô, rato. Fala pra ele aí como é que faz aí, rato. Muito burro. Como você é burro, nego. Quantas voltas tá isso aqui? Quarenta e dez? Ah, moleque. Cheguei em terceiro. O Cavaco tava cantando de galho e ainda ficou por último. Eu falei, velho. Eu só me... Você que ganhou, Michael. Pede aí os likes favoritos aí ou não. A gente vai pro segunda rodada, né? Vai pro segunda rodada. Vem, Deus, para aí. Me ajuda. Uê, uê, uê. Nossa senhora, mano. Esse boneco do... De 9 BR aqui. Ave Maria. Que bobo feio, caralho. Caralho, pipa caralho mesmo. Olha aquilo ali, é satanás, velho. É o que já nasce. Começar. É começar. Voltou, voltou, velho. Mais uma corridinha de carro personalizado e eu pobre. Olha, mano, o maluco ao contrário ali, velho. Eu nasci do outro lado, nego. O bagulho aqui é doido, hein? Vocês estão vendo o maluco ao contrário ali? Não. Todo mundo tem olho, velho. Todo mundo tem olho, filha da puta. O que é isso? Era dessa aqui, de burra. Eita. Meu Deus. Eita, fuminho bom, Giovanna. Eita, fuminho bom, Giovanna. Eita, fuminho bom, Giovanna. Eita, Giovanna. Só não explode, caralho, isso. Opa. Ah, mano, dá para dar uma arrumada ali. Só não explode. Para onde tem que ir nesse caralho aqui, mano? Tem que fazer o looping aí e do looping pegar o checkpoint ali, nego. Ô, louco, mano. Olha o cobeixo, olha o co, olha o co. Os caras estão tudo cortando aqui na carro. Infelizmente, a carro está muito bugada. Principalmente para o Michael Kod, que mora na padaria. Tem internet de cangaceiro. 3G. Ah, muita gente, pô. Ah, não. Não, a culpa não é da... A culpa não. Se você assistir nesse vídeo pelo meu canal, vai ver a roubadinha que eu dei. No looping, velho. Vai, vai, vai. Ah, não, velho. Pior que dá para roubar mesmo, né? Ah, na hora da volta, principalmente, né? E a Rio de Janeiro é de verdade certa dela. Ah, não. Me chocaram para... Ah, tomando o cu, pô. Ah, não, jogou lá. Puta que pariu. Caralho. Peguei, peguei. Mas estou no prédio, mano. Se ficar assim é que eu não fico paranoico. Paranoico? Caralho. Caralho. Agora sim, agora sim. Agora sim, de arroba a ideia, né, nego? De arroba a ideia. O Michael está na internet da padaria. Eu falei, caralho. Caiu só do videogame, mano? Não dá, velho. Não dá, não dá. Tem que mudar para São José do Rio Preto aí, ó. O cara tem 500 MB de internet e paga 15 reais, mano. É, muda para cá, mano. Ah, não, cara. Uh, já estou em 7, mano. Eu consegui fazer um looping show. Eu também fiz o looping show. Show peta. Acho que eu vou tomar NC. Looping show peta eu fiz ali. Olha que filha da puta, mano. Que cara maldito. Vai tomar no seu cu, seu filho do capeta. Foi teu irmão, né? Foi um maldito ali. Sei lá. Quem é que está com a Adri dourada ali? Não, meu, eu estou com o Entity Branco. Arrombado, velho. Essa mãe está chupando um canavel de rola, né? E a rola é tipo o Kid Bengala. Kid Bengalaática vai se ferrar, cara. Vamos, vamos, vamos. Não, não, pode não. Acelera da TAM. Acelera da TAM. Acelera que eu boguei aqui. O boguei aqui é roubadinha, nigga. Roubadinha, roubadinha. Não, velho. Caralho, é mais fácil eu fazer o looping do que eu ficar querendo roubar. Eu vou tomar NC porque eu estou roubando, quer ver? Oh, cafado. Vai, vai, vai. Aqui, aqui. Isso. Isso, é, negra. Olha, cara, eu estou em 11ª. Eu estou em 9ª, velho. Eu estou em 9ª aqui. Eu tenho que acelerar para não tomar NC. Vamos lá. Essa corridinha maluca, roubadinha, fácil aí, vai estar no link na descrição para vocês aí. Se você quiser adicionar aos favoritos, fica à vontade já com seus amigos. Já que você viu aqui, já rouba o bagulho, porque o bagulho roubado é mais gostoso. Eita, moléstia. Isso. Boa. Caiu para o 8ª. Caiu para o 8ª. Caiu para o 8ª. Olha o Cavaco aí. Cavaco, não me roda não, Cavaco. Vai. Chupa, trouxa. Chupa, você que me rodou. O Cavaco se fodeu. Vai tomar a NC para largar de ser safado. O Cavaco entrou ali na minha frente, mandei o Cavaco chorar. Chupa Cavaco, chora Cavaco. Terminei. Uou. É isso aí, galera. Terminei, terminei. Gostou? Gostou? Deixa aquele like favorito show aí, nego. Pode dar uma avaliação, né? Divulgachão, deixa os canais aí. Também, se caso você não é inscrito do canal, gostou do que você se inscreve aí, que bogueira louco. Valeu Cavaco, valeu Michael, valeu Dinata, valeu Koala, valeu Stereo, valeu todo mundo. Se quiser dar um tchau para a galera, fiquem à vontade aí. Fiquem à vontade aí. Tchau. Tchau. Tchau.